E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta com o Fair Cry Prime, uma nossa série. Ontem acabou não tendo vídeo por causa daquela correria do Legends of Game em Brasil, mas hoje só vamos, moleque. O bagulho aqui hoje vai ser louco. A gente vai começar dando uma analisada nas missões. Eu tenho que construir a barraca do Udan, né, do Da. E pra isso eu preciso de algumas coisinhas. É a minha missão. Eu preciso de seis cedros do norte, sete pedras pretas do norte e nove argilas do norte. Então eu preciso procurar missões no norte, né, pra eu poder aproveitar e pegar essas paradas. E eu tenho, acho que a missão mais importante no momento é da Syla, tá aqui em cima, e é no norte. Então talvez eu mande um Fast Travel pra cá e faça essa missão agora o mais rápido possível pra que a gente já pegue esse monte de coisa que a gente precisa. Depois disso tem uma missão aqui do Roshani, do Zizila, né, que é o brother que a gente capturou no último vídeo que produz nossa parada do fogo. E depois tem do Urk, o primeiro assassino, sim, jovens. Como vocês puderam ver naquele vídeo, ele por um acidente acabou descobrindo aí o salto de confiança, né. Até rolou um easter eggzinho, é uma musiquinha do easter egg, né, do Assassin's Creed, quando ele faz o salto com a azinha e cai no feno. Se você não viu, o último vídeo foi bem legal. Teve bastante visualização, principalmente porque ele saiu enquanto eu tava lá na final do log. Então, foi um vídeo bem divertido. Bom, simbora, então. A gente vai dar um gás. É o seguinte, entre as muitas coisas que eu preciso pegar, eu preciso pegar essas plantas amarelas do norte. É uma das minhas missões. Eu tinha que ter colocado a habilidade de enxergar a planta, by the way. Mas, enfim, esse aqui é o cedo do norte que eu preciso, né. Eu creio que sim, ó. Eu já peguei três cedros do norte só com essa. A gente vai pegar o máximo que conseguir até o local da missão, que é aqui perto. Evento Anja. Tá tendo um evento Anja, na verdade, aqui. Eu tenho pedras aqui na região, mas antes a gente vai fazer o quê? Pegar pedra. Deixa eu pegar pedra. Peraí, agora beleza. A gente vai matar. Peraí, aqui, aqui, aqui. Uh! Nem me viu, rapaz. Ó o outro ali, ó o outro ali, ó o outro ali. Oi, amiguinho! Opa, tem mais cara aqui, ó. O dente de sangue já matou um, eu já matei o outro. Foi tranquilão. Vamos pegar um pouco mais de cedro do norte aqui. Uh, o meu objetivo, marcar aqui, é bom porcaria nenhuma, né. Gênio! Ok, marquei ali a Scylla. Aí a gente vai descendo. Eu tô vendo que tem mais... Ó, bichinho! Passarinho! Eu vou aproveitar que se... Ah, ele... Ah, ele bugou. Eu não consegui pegar ele, não. Olha que merda. Caralho, é pior que esses passarinhos são difíceis pra cacete matar. Tem alguma área azul aqui, eu não faço ideia por que dessa área azul. Peguei sangue de ouros. Plasca de pedras e a bolsa é cheia de itens já. O cara ali tá, mano. O cara tá menino pra cima, tio. Que loucura. Uh! Vai ser rápido, querido. Vamos lá, por aqui tem pedra e argila, né. Pegar argila, argila é importante pegar pra construir um negócio dele lá. De quanto... Bem, moço. Ó, o cedro oficialmente já foi. Volta a pedra, pedra do norte e argila. Ah, argila tem aqui na beira da água. Assim como a pedra, né. E eu vou conseguir... É bom que vai aparecer no radar, né, mano. É fácil de achar essas paradinhas. Só tem que ter um pouquinho de paciência pra ir andando e coletando. Assim, a gente já tá fazendo... É bom que a gente tá fazendo duas missões ao mesmo tempo, né. Isso é muito prático, jovens. Uh... Eu preciso dar um jeito... Eu tô vendo pelo caminho certo? Eu acho que na real eu não tô, velho. Tem que ficar de... Ah, não, dá assim. Se eu for seguindo o rio até o topo dele, eu chego no meu objetivo, que é a missão da Sai lá ali em cima. Que é aparentemente pegar aí o... Como é que fala? As plantinhas raras amarelas. O que é isso aí em cima de mim? Ah, no mínimo, eu estou de ajuda pra defender. É isso? Ah, deu uma cagada bem... Bem uma cagada. Bem grande pra esses brothers aqui. Não tô com muito saco pra fazer essas coisas, não. Vambora, vai. Ih, rapaz. Eu tô ficando com frio, ó. Nem tinha me ligado. Que osso. Dane-se. Vai, vamos indo. Aqui tem mais pedra e argila. Ó, argila é bom pra caramba de pegar. Aqui tem pedra do norte. A gente vai continuar pela trilha. Eu acho que mais uma vez eu tô... Não, tô certo ainda. Dá pra manter. Na real, eu vou manter mais perto do rio. Por quê? Porque o rio dá argila, ó. Como eu tô precisando da tal da argila, a gente vai pegando tudo que a gente conseguir, velho. É bom que a gente tá fazendo duas missões ao mesmo tempo. A gente vai fazer a missão da Scylla, que é uma missão de coleta. E a gente vai fazer a missão do Uda, que é uma missão, querendo ou não, de coleta, né? Não diretamente. Mas enfim. E aí, velho jovem? Espero que vocês estejam gostando da série. A gente tá jogando Fair Cry Primal de maneira hardcore. Agora, eu curti horrores esse jogo. Um jogo que dividiu bastante opiniões. Mas eu acho que aqui no canal ele foi muito bem aceito. Até porque... Tô como? Mito, né? Não, mito? Eu tô lenda nesse jogo, né? Ah, flechada na cabeça atrás da outra, parceiro. Só vem. Tamo chegando. Eu acho que, inclusive, a missão do Uda, eu já terminei. Eu já terminei. Beleza. Então, vamos ter foco aqui agora. Vamos fazer a missão da Scylla. Scylla. E vamos pegar logo esse... Opa, a série é importante pegar. E já vamos concluir logo. É bom que série também pega como madeira maciça, né? O cedrinho do norte aqui. Para território Udan. Tem uma missão aqui próxima. Colete a folha amarela do norte rara para Scylla. Ok. Essa aqui é a região da folha amarela do norte rara. A gente vai chegar aqui em cima, certo? Deve ter algum inimigo por aqui enchendo o saco. Tô ouvindo, inclusive... Pega o lobinho aí. Vai, ô. Dentro de sangue. Sabe o que é pior? Eu não tenho a habilidade de enxergar plantas. Se não me engano. Eu vou até confirmar, mas eu creio que eu não tenho a habilidade de enxergar plantas. Deixa eu me ver. Revelar terreno. Encontrar recursos raros. Aqui, ó. Não, pedras e madeiras, ué. Tinha que ter uma habilidade aqui, eu tô ligado. Que é de mostrar plantas. Tá, elas são exibidas, mas como essa aqui é rara, acho que a missão é exatamente dar uma dificultadinha, né? Tem um negocinho aqui. Vamos pegar. Aqui a gente vai começando a pegar, vai começando a revelar outras paradas. Nossa, pior que eu não faço ideia. Colete a folha amarela rara. Folha amarela rara. Oi, papai. Achei, mano. O louço. Caralho. Nossa, só porque eu falei que eu tô jogando na Lender, já tirei flecha. É um retardado, brother. Tem que pegar essa flecha. Esfola esse lobinho aqui, é sempre bom, né? Ah, tá aqui, ó. Uh, planta amarela do norte rara. Ih, vai dar ruim, hein? Ih. Mano, mano, eu fui pego pelo líder dos caras, véi. Meu Deus do céu, eu fui capturado. Eu parece que eu não esperava. Nossa, eu vou ficar em silêncio. Espera. Um, dois, três, dois, três. Uh, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. O que você quer dizer? Muito obrigado! Eu não me lembro de me. Você não vai, Adelio! Eu não me lembro de ser tão delicado. Eu não me lembro de ser capaz de me. Eu não me lembro de ser capaz de se fazer... A CIDADE NO BRASIL Maluca, aquele urso branco que ele tem nas costas Ih, caralho, os Udã pegaram o seu equipamento Ok, calma aí, calma aí Não vai ser difícil isso aqui não A gente precisa de coisinha básica aqui pra sobreviver, entendeu? Os caras deixaram um caminho de fuga, tio Os caras são muito burros, tio Os caras são muito burros, na moral Pelo menos o ganchinho eu já recuperei já Eu tô vendo que o meu equipamento não tá longe também Aqui ó O ganchinho já, o ganchinho Vamos chacoalhar aqui na direção certa Beleza Temos pegadas, temos pegadas Eu preciso do meu equipamento, velho É bom que nem ou não aí Tô na terra do Udã, brother Tô perto do Ui Ai, ai Minha faquinha eles deixaram, né, jovens Pega tudo Beleza Tamo todo bolado de novo Deixa eu fazer Tô fazendo quatro flechas por vez, tá? Frio pode me matar Preciso me manter aquecido Ui Caraca Acendeu uma flecha aqui nesse fogo E vamos, vai Cara, eles ficam num ponto muito alto aqui Muito frio, velho O meu corpo esfria muito rápido Caverna é sempre seguro Caraca, velho Eu errei muita flecha, mano Não sei o que tá acontecendo comigo hoje, não Caraca, tio O que tá acontecendo comigo? Mano, eu tô errando muita flecha, velho Caraca, mas esse aqui é assim, ó Vamos lá, Pati, concentra, querido Faz tempo que você não joga A mira tá tortíssima Não morreu, filho da puta É isso, né? Como de fogo eu tenho agora Então foi o seguinte, ó Beleza, é só lembrar também que o Zudan com o meu Eu tô com o meu arco forte Ah, eu tô com o arco curto Nossa, que ódio que dá desse jogo voltar pras armas lixo Cacete, mano Você se esforça pra cacete pra usar umas armas melhores E o jogo fica te voltando pras armas ruins Não dá pra entender essas coisas, né, velho Caraca, os caras têm cada ideia, mano Não, alguém me comentou aqui De tacap Eu montei o tacap forte no último vídeo Não percebi Mas eu fiquei a partida inteira com o tacap ruim Porque o jogo mudou sozinho o bagulho Nossa, que ódio Bom, beleza, vamos lá Já equipamos, matamos todos os Zudan que estavam ali no caminho Vambora de novo Cara, olha o grau de tempestade de gelo que tem aqui, né? Deixa eu me acomodar aqui perto desse foguinho Os pezinhos descem, né? Então se os pezinhos descem, a gente vai descer também Vamos seguir os pezinhos Aqui a gente tá seguindo o rastro do Ui Se eu não melhorar a minha mira, velho Eu não vou conseguir matar ele nunca, né? Caraca Chegamos, vai Ai, que saudade do meu bicho, mano Pra que eles não tão mais aqui, não Beleza Matei e já trouxe pro cover Ali, ó Ih, é o maluco com o escudão Calma Tá, preciso dar um jeito de matar ele A bomba de abelha aquela hora não matou, né? Mas a de fogo Eu acho que vai matar Beleza Porra, duas bombas de fogo é muito, velho Eu prefiro horrorizar a bomba de abelha Se for assim Porque elas, tô ligado, que matam em uma só Eu não sei, inclusive, porque que eles não tão morrendo Os... Os Isila morrem em uma só, velho Os... os escudão do Isila, né? Escudão, eu chamo de escudão Esses caras mais... Mais resistentes, né? Esses que tem armadura pesada Normalmente, o deles... Desse tipo de inimigo dos Isilas Eles morrem com uma bomba só de abelhas, né? As abelhas matam eles Aquele ali que eu usei ali atrás não morreu Então, tô como Na dúvida, né? Beleza Eu tava seguindo os pezinhos Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu pegar Tá cheio de folha já Peguei os tacapos e tal Tá me deixando equipamento E aqui os passinhos tão vindo pra esse fundo Então, vamos continuar Na real é que a gente tá caçando o Ui Eu acho dificilmente Que a gente vai sair daqui Com esse cara vivo, mano Mate o guardião da caverna É meu novo objetivo Vogo aquele cara ali O que a gente vai fazer aqui agora É o seguinte, ó Ele tá... Ele... É sério, mano Ele tá estuprando o maluco Puta, que coisa horrorosa Mas é o seguinte Eu tenho... Ah, eu tenho esse andecedor Também pra fazer, né? Fazer meu andecedor Eu vou jogar nele Na moral Esse andecedor é uma bomba bem divertida Se liga, ó Pegou, pegou Pegou, boa Pegou Eles tão loucão Eles tão loucão Eles tão loucão Isso que eu queria Ó, eu joguei Tiro aqui Nem sei da onde Ah, dá pra fugir por aqui Vamos lá Vamos por cima aqui, ó Mano, minhas flashs Tão indo que nem água, né? Velho Eu tô errando ainda Muitos tiros Eu tenho eles! Esses caras que vem correndo são muito chatos, né, mano? Beleza, matamos todos os caras, tá muito tenso aqui, velho, sério, pior que tão acabando meus recursos e daqui a pouco eu vou começar a perder, tipo assim, eu tô produzindo bastante flecha, por sorte eu comprei uma skill, mano, antes de começar a jogar eu liberei a skill de fazer 4 flechas com uma madeira e isso tá me fazendo render muito mais flecha, mas mano, meu dano tá muito baixo, velho, que porcaria, pior que eu tô ligado que tem algum esquema pra melhorar a força do arco, mas aí pra isso eu acho que eu preciso fazer uma caçada da mina lá, da caçadora, tá ligado, aí ela deixa com o arco mais OPzinho. Ali eu paguei de louco, mano, no lugar de enfrentar aquela treta inteira eu saí jogando abelha nos caras. Maluquice do caralho. Aparentemente aqui é a saída. Ah, será que o Ui foi me atacar, velho? Tem chance do Ui ter ido lá me atacar, mano. Caraca, eu tô meio em choque. Será que eu não consegui nem pegar a planta amarela? Estamos voltando pra ilha, pra vila. Talvez esse, de fato, seja o final da primeira etapa, né, eu ainda não tinha matado o Ui e eu preciso muito matar ele, eu pensei que eu tinha matado ele na hora que eu ataquei aquela vila com o meu mamute, mas eu falei, pô, mas foi uma morte tão bosta, né? Eu não sei se eu concordo com essa parada de caça de arrancar a orelha da galera. Aí, ó, entrada para a terra de Udã, governada por Ui. Dificuldade muito difícil, concede muita XP, cercado por gases venenosos mortais. Ok, a gente pode, então, finalizar. Quer saber a real? Foda-se, vamos finalizar essa bagaça do Ui? Agora eu vou ter meu tigre, velho. Eu posso finalizar essa minha... Inclusive, não, inclusive, eu não tenho nem opção de fazer outra coisa. Eu tenho que ir lá e tenho que finalizar ele. Beleza, curti, curti. Essa é a fita. Só vamos, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio, realmente, que vai botar, finalmente, um ponto final na nossa treta com o Ui. Devemos ganhar, né? Se eu pôr coisa, você deve ganhar. Ah, preciso preparar antes de atacar. Então, eu tô tranquilão. Essa é a real. Não é real, se eu conseguisse pegar mais coisa de... Ah, aqui, ó, aqui é isso que eu precisava. Aí eu pego com média abelhas, eu pego pote de argila, aí eu consigo preparar as minhas bombas. Então, foi o seguinte, pega tudo que conseguir, querido. Vamos preparar três bombinhas de abelha, né? O que é importante. Ah, três... Duas ensandecedoras e mais algumas de fogo. Eu tô com flecha no talo. Eu tô com lança no talo. Tá, cápis não dá mais de dois. Isso que eu não preciso de mais do que isso. Teu fragmentos ensandecedores. Na real, nem sei pra que que é isso. Mas tá valendo também. Beleza. Show agora. Eu vou lá e abro essa parada aqui de novo. Eu tô com arco certo? O arco tá certo, lança certa, atacap certo. Vão abrir o depósito de novo e encher o nosso brioco de coisa. Porque vai que eu preciso de mais, né? Eu gastei todos esses negócios que eu já tinha pego. Beleza. E partiu. Partiu pra treta. A direção é essa. Certo? Deixa eu vir aqui e virar pra esquerda. Por enquanto o frio aqui não é tão cruel. O grande problema que eu vejo é que esse cara tinha uma criança, né? Acompanhando ele, me distraindo, esse cacete. Por que que isso é um problema? Porque se eu matar o cara e não matar a criança, a criança vai voltar pra se vingar. Essa é a real. Tudo bem. Só vamos. Vai. Ae. Não. Muito bom. Eu errei o caminho. É isso mesmo? Ué? O que que é? Não, tem uma trilhazinha aqui, ó. Vou trazer um fast travel porque eu acho que eu desci pelo caminho errado. Tem uma trilha aqui por perto que é o que eu preciso seguir, ó. Preciso descer e pegar essa trilha que tá ali embaixo. Ok. Não tem nenhum segredo, não. Andar aqui no norte é importante que você sempre tenha essas trilhazinhas pra seguir. As trilhazinhas que são visíveis, às vezes, até só no mapres. Nem são visíveis no... Aí, ó. Isso mesmo, ó. Porque eu preciso passar por dentro da tribo deles, aí tem um ponto ali... Eita, tem inimigo vindo por aqui. Mano, cadê o meu... Mano. Eu não entendi essa, na moral. Eu não entendi mesmo, assim. A real é essa. Eu não sei quando foi que ele morreu. Chamei o dente de sangue de novo. Eu tava sem fera, mano. Você não pode ficar sem fera, assim. Boa, chegou. Ô, que raiva, hein, tio? Como é que você some assim? Não me fala nada. Cacete, velho. Quase morri, mano. Trombei um dente de sábio de frente sem estar nem um pouco preparado. Bom, beleza. Aqui era a região que tinha os gases ali que eu não ia conseguir passar. Agora eu consigo por causa da plantinha, né? Que a menina me deu. Que isso? Você deve confeccionar o antídoto pra veneno. Ok. É da ceila, né? Em teoria, é da ceila isso aqui. Olha que da hora. Arco duplo, mano. Eu quero esse bagulho aqui. Acho que era isso que eu tava falando, inclusive, naquela hora. Então. Como assim? Você deve confeccionar a poção. Ok. Aonde? Quando fala confeccionar, normalmente é no confecção. Não é fragmento de capala. Não é fragmento de pedra. Ué. Ué, gente. Não saquei, não. Peraí. Galera, beleza. Eu sou mega burro. Tinha esquecido que quando você aperta aqui... Ó. Chegamos, ó. Antídoto. Você vem aqui. Aí você aperta aqui, ó. O antídoto. Aperta. Aí a gente come esse negocinho. Tô invencível. Passei reto. Por todo esse veneno que os caras colocaram. Atravessamos o desfiladeiro e aí começa... A nossa missão. Cadê minha fera? Veio. Beleza. Então vamos lá com o tigrinho que o bagulho vai ficar suave, né? O problema era fazer essa parada sozinho. Sozinho. Eu não tinha como... Eu não tinha como nem pensar em fazer essa missão. Olha, ele já tem enemiguinho já, ó. Vamos ver o seguinte, ó. Vem, saca-ta-cap pra mim não, rapaz. Você me respeita. Tá? Você toma vergonha nessa sua cara. Tá falando com criança aqui? Não. Tirei um canibal, parceiro. Vai segurando. Deixa eu pegar um pouquinho de cedro também. Acho que eu acho que acabei gastando muito. É verdade, né? Falando nisso daquela missão que eu tava adiantando lá, que era do... Dá? Eu devo... Ah, não. Tá tudo certinho. Vambora. Tá ali a missão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô preocupado. Opa! Quase fui visto. Opa! De novo. E eu não sei onde o cara tá. Esse que é o problema. Onde eu vou passar? É! Tigre! Boa! Boa! Beleza. A coisa já melhorou. A gente vai tentar ser o máximo furtivo possível. A gente sabe que na treta a gente realmente vai apagar. A gente tá na grande base Udan, né? Se os Udans tiveram dificuldade pra atacar a nossa vila quando a gente tava no começo, imagina a gente agora pra atacar os Udans, né? Isso é ainda mais difícil. Então vamos tomar cuidado. Tem um... Pera aí. Tem uns rapéis aqui. Ele é um viado, né? Não, pera aí. Beleza. A gente vai subindo aqui fazendo um rapel. Eu vou pelo alto porque é muito bom se ter vantagem aérea em cima dos caras, né mano? Essa é a real. Boa. Enquanto o Tigrão vai fazendo o job dele, a gente vai subindo mais. E é bom que ele chama atenção, né velho? Eu vou jogar o Dense de Sangue que ele chama toda atenção pra ele. E aí pra gente ficar só a parte de finalizar os caras, né? Ó, aquele ali, por exemplo, tá como? Facilei... Esse jogo precisava também de um botão de ataque rápido, né mano? Beleza, mais uma cabecinha estourada na base da flecha. Você é louco, Pereira Fang. Vamos chegando. Tigrão, você consegue chegar aqui, querido? Dá uma bugada no mapa aí, vai. E aí Me viram. Vou botar camufladão aí. Ele correu. Ai, ai. Vem cá Tigrinho, Tigrinho, Tigrinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui. Aqui, 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 aqui. Vem cá, cura. Porque, por enquanto, enquanto eu curar ele com carne, é mais barato do que eu curar ele com planta vermelha, entendeu? Caso ele morra, eu vou precisar usar planta vermelha pra ele reviver. Dá pra curar mais, não dá não? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí de boa, fica de boa. Não, 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 não. Vem cá, vem cá. Ô, meu Deus. Boa, conseguimos. Beleza. Eu vou dar uma volta aqui por baixo. Tem carne aqui, ó. Se pá, tem mais carne aqui. Não, acendi a flecha, o que é uma besteira. Sem tamanho no momento. A gente vai passar por baixo aqui, por enquanto. Vem correndo, tigrinho. Estamos atravessando os desfiladeiros. O bagulho tá tensíssimo. Pegar essa folha amarela, porque, né, vai que tem mais veneno, vai que tem alguma coisa aí no meio do caminho que me atrapalha um pouco mais. Deixa eu mandar uma curinha básica aqui. Ou não dá? Não, não dá. Hum... Nham, 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 nham. Essa cura aqui não usa carne. E pior que ela tá tão boa quanto a outra, né? Deixa eu ver minhas curas, ó. A minha cura básica, duas barras de vida e duas barras de vida. Só que essa aqui não usa nada. Olha só, mano. Eu tava com o jogo todo mal configurado pra cura. Ai, cacete. Bom, vamo lá. O desfiladeiro Dan termina por ali. Ia ser bom tá de mamute, né, biado? Puta, que pariu. Tá como? Dando show. Um. Ué, vim pelo caminho errado. Tem uma trilha, o tio. O dedo de sangue tá pela trilha. E eu tô como? Dando a volta toda errada. Um. Tem uma trilha. Dando, um. Por que que tem um mamute ali, parceiro? Olha esse cara, ele vem com a cabeça baixa, velho Que filho da puta Revivei meu shigri Mais importante do que tudo agora, ai meu deus Filha da puta Mano, tem um mamutinho ali dando pala, velho Eu preciso muito daquele mamutinho, brother Puta, ele tá cheio de abelha também, olha que merda Tô, carninha pra você Beleza, matamos todos Agora talvez fosse uma boa a gente fazer a invasão Na base do mamute, né, deixa eu me curar Porra, dentro de sabre Cara, tem um mamute aqui, eu vou aproveitar dele, velho Eu não vou ficar com esse bicho aqui parado, não Tá maluco, o preju que eu causo nos caras com esse bicho aqui Não tá escrito, mano Só vai finalizando, ó Você é louco, prepara umas flechas aqui pra treta e vamos O mamute, pequenino, queria caçar o dance Tentava e tentava e não conseguia caçar o dance O patifinho, seu amigo, tentou ajudar E toda uma tribo fez ele matar E o que aconteceu? Eu não sei Eu pensei, mas não consegui Bom, quando ele morreu, canto Morrer O mamute morreu Esse meme é antigo, hein, queridos Vamos lá, mamutinho Vai que eu dar a volta por aqui Ô, mano, eu sou muito piloto de mamute Vá até a pira, o dan e tome-a para o zoenja Olha, se chegou nessa etapa Pira, mansa, suja Eu tenho que matar principalmente os caras que estão no alto Que eles que me machucam O mamute, eu mando ele pra cima assim, ó E é o seguinte Então, já era, já é minha Já vai estar pegando fogo Agora vamos só matar a galera aqui Precisa fazer a limpa, né Dominamos, velho Dominamos a base dos caras Só que cadê o UI? Acho que agora é a hora que vai ter a treta com o UI, hein Eu e ele, assim, ó Midian XP aumenta a população enja Cadê? Não, ainda não acabou a missão, velho Calma, o que tem ali em cima agora? Tem que continuar Cara, eu descobri mais uma região, né Diga-se de passagem Objetivo atual Eu nem sei qual que é o objetivo atual, mas a gente vai pra cima Que susto, dei de sangue, caralho, velho Por um segundo eu pensei que você fosse inimigo Mamutinho, vambora Essa pira aqui agora é nossa Tá, aqui eu viro pra direita nessa trilha A gente pode seguir ela Acho que é o caminho mais fácil que eu posso fazer Eu tenho no momento tudo que eu preciso aqui Talvez mais umas bombinhas de ferrão não sejam uma má ideia E vambora Lembrando que eu tenho ainda as bombas estradecedoras e as bombas de fogo, né Isso vai fazer com que eu possa Às vezes, se eu tiver uma situação muito tensa Mano, me salvar, né, velho Isso aqui pode ser a diferença entre estar vivo e morto A gente tá seguindo essa trilha aqui Com muito louvor É ali, ó Vá até a caverna de Ui É Ui ou Ui? Talvez seja Ui Ui, isso é mais, né Daí das cavernas Mas Ui, eu tinha lido Ui Numa animação, eu não sei Enfim, tanto faz Vai pra cima, vai pra cima aqui, ó, mamutinho Pega ele, mamutinho Pega ele, mamutinho Boa, garoto Boa, garoto Aqui é hora de fazer a chacina Aquela chacina gostosa Pra lá agora, pra lá agora Ali, ali, ó Que flechada, hein Ai, caiu Eu vou correr agora Ah, esse dedo Boa, tigrão Na cabeça, otário Peguei a manha de tirar desse cara também Tá, nele Vamos fazer o seguinte Otário Pega fogo aí Pega aqui, ó Querido Eu vi que tinha comida por aqui Eu vou ver se eu procuro Porque é pro tigre, né, velho Ele tem que... Tá, mano, eu tô usando muito ele, velho Eu tô usando muito animais Nesse jogo, né Ai, cacete Então vamos lá Mano, a minha bomba de fogo Causou um estraguinho aqui Vamos pegar a pele de mamute É um bagulho difícil Ih, caralho Quem tá aqui me vendo Aqui, ó Flow Botigroso Então é o seguinte Deixa eu aproveitar Como eu falei Aqui, ó Carne de mamute E pele de mamute É difícil de pegar Então eu vou aproveitar Aqui o meu... Ó, oito carnes, velho Eu errei a bomba Ah, boa Mas o tigre já matou, já Vem cá, tigre Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem comigo Perto, vem Calma, come Boa, garoto Vamos lá Vamos continuar, velho Porque eu já vi que tem mais inimigo ali Deixa eu te deixar bem bolado, velho Porque eu tô com carne pra cacete Eu não tô usando carne pra me curar Então agora a carne é só pra ele, brother É, toda essa comidinha é só sua, tigrão Vamos pra cima Vem por aqui, por fora Ai, meu Deus Tem um cara me vendo E eu não tô vendo ele Isso não é o habitual Otário Toma essa flechada no subaco Vambora Estamos chegando na caverna do... Ui Vou me bolar de flecha de novo A treta aqui deve ser tensa Bom que dentro da caverna O frio acaba, né Procure por ul na caverna Eu acho que é ul Otário Não, não precisa disso, não Até quando eu quero lutear Acabo pegando carne É, pegando carne não Sem ver nas coisas Então tem uma maneira de subir aqui Pra que? Eu não sei Cadê os capangas desse bosta? Porque é da hora que é tão covardão Que não vem sozinho no X1, não Tem que precisar de ajuda de amiguinho Deixa eu pegar uma carninha aqui por enquanto Pô, mas aí Eu tô matando mulheres indefesas mesmo? Impressão minha Cara, são mulheres indefesas, tio Por que eu tô matando elas? Não, para Caraca, velho O jogo do nada Coloca como se fosse inimigos e tal Não, agora ele não era inimigo, não Quer dizer, o Dan é inimigo, né Come carne de Wendia Mas, porra É complicado, né, querido Ah, meu Deus Quê essa flecha com esse bosta aí? Agora a gente vai, ó Tem um cara lá no fundo Deixa eu ver se eu consigo acertar a incendecedora nele, ó Não, errei Errei gastando a pôr numa bomba incendecedora, né O que é pior Tudo bem Vamos lá dar uma cancela nos caras Mano, é muito capanga, né, velho Eu matei muito inimigo nessa missão Caceta Ai, 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 ai Oi, idiota Ah, porra Doce teixadas nesse cara, normalmente mata, hein, mas beleza Pera aí Opa Quantos kills será que foi? Nossa, matei Todos Matei Todos Quase duas bombinhas de abelha Mas tinha três, tinha três boladão Mandei duas bombinhas de abelha na veia Os caras tão até passando mal, velho Passaram até mal Agora tão como? Caído E devem ser os três guardas do corno, né Agora, a parada é a seguinte Se essa minha bomba de abelha funcionar contra esses caras Deve funcionar contra o Uli também Então vamos pra cima, né, querido É ele ali? Caraca, mano Eu não chego no cara, velho Que caverna gigante da porra Bom, é o primeiro grande chefe, né Se não me engano são três nesse jogo Três ou quatro Esse é o primeiro grande chefe que a gente vai enfrentar Ô tigrinho, tigrinho, tigrinho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tá pronto? Pra treta? Vai ter um... Então vamos, filho Só vai Olha ali, ó Não era bomba de fogo que eu queria Eu queria jogar de ferrão, cacete Vai, ó, de ferrão mata geral Não cateio ir por trás, não cateio ir por trás Se ele estiver no ca... Atordoado Ok Eu não posso deixar o Uli se aproximar de mim Senão fodeu, velho Ah, eu queria pegar ele atordoado agora, velho Esse era o momento Pra eu pegar ele atordoado E se eu jogar uma incendecedora nele? Hum, me ferrei Olha o acendecedor ali, ó Na galera ali, ó Vai lá, Uli Bate naquela galera ali, Uli Por favor Eu preciso distrair esse bosta Eu não tô conseguindo achar fragmento... Ó, tem um fragmento de gelo aqui, ó Calma É, eu preciso de mais bomba de abelha É, por quê? Porque a bomba de abelha, eu percebi que ela... Ih, acabou com a merda Calma Então vamos lá Ah, eu vou jogar bomba de fogo nele Ah, pronto Um último chefe de fogo ali Fodeu Mano, eu não sei mais o que fazer, na real Uh, caceta Vou morrer Cacete, acabou a bomba de fogo Acabou a bomba de tudo Agora Ferro Mãe Ah Hum Mãe Matamos o U, caralho Meu Deus Tchau 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 Núl, Mari. 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 Núl, Mari.